Reavivados por sua palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior O povo de Israel tinha o mesmo problema que muita gente hoje em dia tem também. Um dia desses, numa faculdade aqui na minha cidade, um palestrante teve a desinteligência de dizer que não poderíamos pedir perdão para outras pessoas porque isso seria humilhação. Segundo ele, não poderíamos nos diminuir e então, no máximo, deveríamos dizer que sentimos muito. Aliás, pior do que isso, aquele louco defendia a ideia de que ninguém poderia se sentir culpado porque isso nos causaria danos emocionais traumáticos. Olha, a falta de conhecimento bíblico leva a pessoa a ignorâncias absurdas mesmo, viu? Na leitura de hoje tem também um povo que tinha perdido a noção do erro. É importante a gente saber sobre como é que Deus se posiciona diante do ser humano que começa a querer pensar e se comportar dessa forma. E no capítulo de leitura bíblica de hoje tem isso aí. Você vai aprender sobre isso em Oséias 5. Mas o destaque que eu faço aqui é que Deus ali apresenta uma metodologia que ele se propõe a aplicar para aqueles indivíduos, como está escrito aqui na Bíblia, abre aspas, até que eles se reconheçam culpados, fecha aspas. Não tem como ser salvo se não tiver o reconhecimento da culpa. É como alguém preso a um vício. O primeiro grande passo é reconhecer a condição e a necessidade. Não importa o que muitos loucos digam. O fato é que precisamos nos autoconhecer em nossa pecaminosidade e necessidade de salvação. Você ouviu, reavivados por sua palavra, com o pastor Valdeci Júnior.